Aplausos Olá, mulher. Bom, parece que vocês agradaram em cheio mais uma vez. Já agradaram em cheio há uns anos atrás, que é dois, três anos, não é? Há dois anos, quando estiveram no Aquidel Rock, que foi um concurso promovido pela Rádio Televisão Portuguesa. Isto foi o vosso prémio, não é? Foi, este disco foi o prémio desse concurso. Ora bem, independentemente do prémio, vamos lá saber, a carreira, seguiu o prémio? Está a seguir. Está a seguir? Vai seguindo? É difícil fazer música em Portugal, ser músico num grupo em Portugal? Não, é difícil, é preciso é cair no goto, como se chama dizer. E já caíram? Vamos caindo, vamos caindo, vamos subindo. Mas tem vindo a subir, é? Sim, gradualmente, sim. O LP teve boa receptividade por parte do público? Relativa, relativa também, é um fator importante a ter em conta. Portanto, nós editámos, não por uma multinacional, mas por uma editora independente. Portanto... Ora, já há vários aspectos inerentes a isso, que é. A distribuição... A distribuição... A circunstância de vocês serem fora de Lisboa também é um handicap, é? Não, essa circunstância está superada, uma vez que nós realmente começámos fora de Lisboa, mas... Começámos fora de Lisboa, mas depois viemos para Lisboa. É nervoso, é nervoso. É só nervoso. É só nervoso. Isto é uma banda clean. Quite clean. Ora bem... Às vezes. Pelo menos fazem música limpidíssima. Dizia-me ali a Lourdes, e com uma apreciação muito correta, que este primeiro tema, penso que foi a primeira vez que o ouviu, tinha assim muito a ver com música celta. Estás de acordo? Tenho. Não é? Tenho muito. E foi feito de propósito? Isto porquê? Porque as vossas referências de ordem musical se prendem também com música celta? Sim, nós... Daqui a bocadinho também já faça a mesma coisa. Nós, pronto, a nossa linha pode subir um bocado rock, folk. E esse folk tem a ver com folk celta, realmente, porque gostamos bastante de música celta. Para a próxima vez, põe-nos-te um microfone aqui, que é para estares com o bom mais à vontade. Bom, vamos ficar com o Moisés e os seus companheiros, e desejar sinceramente que a Quinta do Guil floresça cada vez mais e dê frutos. Está bem? Obrigadíssimo. Sejam eles quais forem, não é? Está bem? Até já.